Tá difícil achar emprego. Essa é a frase que não sai da boca da Deise. Já trabalhei de balconista, copeira, já fiz até serviços gerais também já fiz. Mas eu tô aceitando qualquer coisa, porque tá difícil a situação. Ela estava em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde trabalhou por seis anos em portarias. Quando foi demitida, veio morar na casa da mãe, em Aparecida de Goiânia, e precisa muito trabalhar. Lá eu morava de aluguel, eu achei melhor vir pra cá, porque era um gasto a menos. Goiânia foi a 25ª cidade brasileira com maior índice de desemprego em 2020. Mas por que será? O Cine Estadual oferece agora quase duas mil vagas. Tem até pra quem tem curso superior, como fonoaudiólogo, veterinário, farmacêutico e contador. Já o Cine de Goiânia oferece quase mil oportunidades. Tem vaga pra motorista, representante comercial, ajudante de obra e por aí vai. Pode parecer estranho, mas as empresas também têm dificuldade de encontrar novos empregados. Aqui nessa agência de empregos, pelo menos 30 vagas estão abertas e nada de candidato qualificado. Aliás, essa é uma grande dificuldade, viu? As empresas estão muito exigentes e os candidatos muitas vezes aceitam qualquer coisa. Só que qualquer coisa também vai fazer com que ele, a um curto espaço de tempo, perca também a vontade e o interesse em trabalhar. Porque ele vai se sentir insatisfeito, ele vai começar a achar e observar que aquele talvez não seja o seu local, que ele não se adequa à cultura daquela empresa. Então, assim que ele pagar as contas dele, ele já vai começar a achar que aquele emprego não é o melhor pra ele. Falta disposição e compromisso dos candidatos também. Muitos não aparecem nem pra entrevista de emprego, que até pode ser virtual. Para o profissional é preciso que ele também tenha claro o que ele quer pra ele. O que ele quer como profissão, aonde que ele quer se desenvolver, aonde que ele tem satisfação de trabalhar. Isso é muito importante. A gente trabalhar onde a gente não tem satisfação, tesão, empolgação é muito ruim.